Ká, né, tá, caneta. Ká, né, tá. Ká, né, tá. Ká, vá. Ká, né, tá. Ká, né, tá. Ká, né, tá. Ká, né, tá. Ká, vá, lo. Ká, né, tá. LÔ Camelo Ca-me-lo Ca Ju Caju Caju Ca Fé Café 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 Cê Ce LÀ Cebola Ce-bo-la Ce-bo-la Ce-go-la Ce-go-nha C Do Cedo Cedo C C Rá Cera Cera C 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 De Cidade C 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 Si Ne Ma Cinema Cinema Ne Ma Si Cló Cló Ne Ciclone Ciclone Cló Ne Si Si Pó Si Pó Si Si Co Circo 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 Co 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 Lê Co 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 Cá Dá Cocada Cocada Co Me Dá Comida Co Mi Dá Cu Bo Cubo 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 Cuco Cubo 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 Cubo